Música Oferecimento Buraco de Minhoca E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu pintei Uma estátua de zumbi Da empresa Buraco de Minhoca Ela é uma empresa que faz basicamente estátuas De mais ou menos uns 20 cm, né É uma miniatura, mas é uma escala muito maior Do que a gente já tá acostumado aqui no canal Que é 35mm, mas tem muita coisa Que dá pra aplicar em uma e na outra também E tem umas técnicas que dão pra aplicar Nesse tipo de miniatura que não dá pra aplicar Em miniaturas na escala de board games Por exemplo, então é legal pra aprender essas coisas novas A lista de materiais que eu usei Vai tá aparecendo aí do lado E aqui embaixo na descrição, então confiram Na descrição qualquer coisa, porque é mais fácil Eu atualizo melhor lá Então, bora ver como ficou mais esse tutorial Bom, pra começar a gente vai fazer Um Zenital Highlight ou pré-sombreamento Repara como que tá saindo Meio estranha a tinta do aerógrafo E tá saindo com gotas Isso é porque eu não diluí a tinta direito Eu tava pensando em arrumar isso Mas eu pensei que ia criar um efeito interessante Ia criar uma textura legal se eu fizesse com esses pontos Então eu decidi fazer todo o Zenital Highlight Todo o pré-sombreamento Usando a tinta desse jeito Ainda com o aerógrafo Eu usei a cor Marfim E vou pintar toda a pele dele Marfim da Silver Bright eu usei Não o da Acrelex Como a tinta vem bem diluída E eu tô usando o aerógrafo Então a gente consegue perceber Todas as transições do nosso pré-sombreamento Agora com uma mistura de 50% de Marfim da Silver Bright Com 50% de Marrom da Acrelex Eu tô meio que reforçando o pré-sombreamento Na verdade eu tô jogando marrom Nas partes que tem sombra nessa miniatura Com o aerógrafo Nesse momento eu achei que eu devia ter usado Marrom puro em vez de misturado Mas tudo bem Se você for fazer Faz com marrom puro Que eu acho que vai ficar melhor Eu descobri que essa tinta aqui Funciona muito bem como wash Eu comprei ela aqui no Brasil mesmo Mas como essa cor era muito clara Eu tive que usar o wash da Games Workshop Que eu tinha Que é o Agrax Earth Shades Que é um tom marrom bem escuro Que eu acho que ia combinar mais com esse zumbi Mas dava pra ter usado essa Se eu tivesse comprado a cor certa Então aqui eu vou aplicar Na região de toda a pele dele Eu vou aplicar esse wash marrom Eu ia ter usado o Ecoline Que eu mostrei no começo Só que ela é realmente muito clara Da próxima vez eu vou tentar comprar o marrom dela Que talvez dê pra usar E chegue na cor que eu queira Depois de aplicar Tem que esperar secar totalmente Antes de prosseguir com a pintura Agora eu vou usar uma mistura De 20% de cinza escuro da Silver Bright Com 80% de azul intenso da Acrilex Eu tô usando pra mascarar ali E os lugares que eu não quero que a tinta pegue Um negócio que chama Silly Putty Infelizmente não vende no Brasil Isso é como se fosse uma massinha Se eu não tivesse isso O que eu usaria era provavelmente fita crepe A única diferença é que a fita crepe Você tem que recortar meio que no formato certo E daria mais trabalho né Então eu acabei usando esse Por preguiça de fazer isso com fita crepe Mas dá Agora com uma mistura de 20% de preto Com 80% de azul intenso Eu vou fazer como se fosse o sombreamento da calça É importante você aplicar camadas bem finas E esperar secar a camada anterior Antes de aplicar a próxima Eu podia usar minha receita de wash preto aqui Mas eu queria testar o meu wash da Valerro Então eu apliquei o wash preto da Valerro Na calça dele Podia ter sido minha receita Mas eu queria testar essa aqui Que eu nunca tinha usado Como esse é um zumbi Então você não precisa se preocupar Com o efeito de manchado Que pode ficar do wash Aliás esse efeito é até bem vindo Agora com a cor marfim da Silver Bright Eu vou começar a fazer os highlights na pele dele É importante que você já tenta mirar no lugar certo Pra você não encobrir as sombras Aqui o importante é você ir com o aerógrafo um pouco mais perto E a pressão um pouco menor no ar Repara que eu vou construindo essas highlights Com camadas bem finas e bem aos poucos Se você for de uma vez Você vai acabar borrando tudo Agora sim com aquela tinta sépia da Ecoline Eu vou fazer como se fosse um wash Só que em lugares específicos Eu não vou passar na miniatura inteira Repara como essa tinta da Ecoline Já traz de volta a saturação na peça Tá certo que ele é um morto Mas a cor também não precisa ser morta Então trazer a saturação é bem importante Em alguns momentos como por exemplo agora Eu tô aplicando uma versão diluída Como se fosse um glaze pra trazer a saturação Um pouco menos intensa Repara que aqui na cabeça eu tô batendo o pincel com a ponta Pra criar uma textura Agora com o Aquamarina Eu tô fazendo os highlights da calça jeans dele Sempre tomando cuidado Pra não jogar tinta nas partes de recesso da miniatura Nesses momentos que eu tô com o aerógrafo Vocês tem que lembrar que eu tô usando 90% de ar E 10% de tinta Ou seja, tem que puxar bem leve o gatilho Não pode puxar com tudo pra trás Senão você vai borrar tudo O bom dessa miniatura ser grande É que o seu aerógrafo não precisa ser tão refinado Quanto esse que eu tô usando Os nacionais mesmo eu já ia dar conta daqui Não precisa ser um degradê tão fininho E tão bem pulverizado Pra fazer uma miniatura desse tamanho E agora eu vou mostrar uma outra técnica Que eu nunca tinha usado aqui Que é pintar com pigmentos Você não precisa necessariamente usar um pigmento Igual eu tô fazendo aqui Você pode pegar giz pastel seco Raspar com estilete E usar o pozinho pra fazer a mesma coisa Que eu vou fazer agora Então você pega o seu pigmento Ou seu pó de giz pastel seco E você dá uma passada de pincel em cima do pó E depois passa na miniatura Pra essa técnica funcionar É importantíssimo que o pincel esteja 100% seco Aqui vocês estão reparando que eu tô usando esse marrom Pra duas coisas Um pra criar sujeira na calça dele E o outro pra sombrear a pele Depois que você aplicou o pigmento Você tem que usar alguma coisa pra selar isso Então no caso eu vou usar verniz fosco E vou passar usando um aerógrafo Agora novamente com o marfim da Silver Bright Eu vou começar a reconstruir as highlights da pele dele Repara que eu tô usando um pincel fino E a tinta bem diluída Não precisa nem ser tão fino que nem o meu pincel Se você for usar também Como essa miniatura é grande Onde é fácil de perceber quais são os pontos saltados Por exemplo as costelas Ou a parte dos braços que eu tô pintando Enfim, dá pra ver Dá pra você ter uma boa noção Pelo fato da miniatura ser maior Os olhos dessa miniatura Como eles são bem grandes São bem fáceis de pintar Ainda mais que ele tem basicamente uma cor só Agora com o vermelho da Acrilex Eu tô pintando todos os detalhes Que são ferimentos no zumbi Você tem que procurar bem Tudo que for buraquinho Eu acabei preenchendo com vermelho Agora usando esse mesmo vermelho da Acrilex Porém bem mais diluído Eu vou começar a tingir umas partes da pele dele Pra dar um aspecto mais realista Olha como esse glaze vermelho Já ajuda a vender melhor Esse aspecto de pele realista Agora usando aquela cor Cépia da Ecoline Eu vou fazer um wash nos dentes dele E com essa mesma cor Eu vou fazer um wash nessa parte do osso Que está saindo da mão dele Agora usando o Aquamarina da Acrilex E um pincel bem fino Eu vou começar a fazer o Edge Highlight Na calça jeans dele E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto